Risco de temporais e chuva intensa em Santa Catarina entre esta terça e quarta-feira, dias 3 e 4 de janeiro. O avanço de uma frente fria, combinada ao calor e à disponibilidade de umidade, segue favorecendo condições para pancadas de chuva e temporais no estado. Estes temporais vêm acompanhados de chuva pontualmente intensa, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente em áreas entre a Grande Florianópolis, o Vale do Itajaí, o Planalto Norte, o Meio Oeste e o Litoral Norte, onde os acumulados pontuais acima de 50 milímetros podem ser observados. O risco para ocorrências associadas aos temporais e a chuva intensa com malagamentos pontuais e enxurradas é alto nas áreas em laranja e moderado nas áreas em amarelo do mapa. A você, catarinense, é sempre bom relembrar os cuidados que devem ser tomados em caso de temporais e chuva intensa, como procurar um local abrigado, evitar o contato com a água e não dirigir em locais alagados. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Theodorovitz. Defesa Civil, somos todos nós!